Fala turma, como é que vocês estão? Hitbater aqui, tô passando pra falar pra vocês que eu sou parceiro da Black Target os caras me enviaram um carregamento pesadíssimo aqui, só com lançamento mas hoje eu tô aqui pra falar da calça Elastic Fit, sem mais enrolação bora provar que eu vou mostrar pra vocês como que fica no corpo, fechou? Olha aí, turma, olha o tanto que essa calça veste bem, ela é super confortável, a modelagem dela é muito top, ela veste bem demais e pra vocês verem aí, ela combina com tudo pode ser com tênis casual pra você ir pra academia, pra viajar eu uso essa calça pra tudo eu tenho 1,80m e essa calça que eu tô usando é G ela tem um zíper no tornozelo, muito da hora ele fica mais ajustado ali na perna e ela é top demais, a durabilidade dela é sem condições turma, então é isso, como vocês viram a calça é top demais e o atendimento dos caras é melhor ainda beleza? A entrega é super rápida eu uso Black Target e não fica de fora, use também, tamo junto um abraço do Hit Batera, fui!